Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora e não me conhece. Meu nome é Alexandre Rocha, você está sintonizado no meu canal aqui no YouTube, Paraíso dos Livros. Hoje eu não vou fazer resenha de livro, tá? Hoje eu vou dar uma dica diferente, hoje eu vou falar de filme, vou falar de triologia. A partir deste domingo e até o finalzinho de outubro deste mês de 2016, eu vou apresentar para vocês uma das melhores e maiores trilogias já vistas no cinema de sucesso. Talvez a trilogia que eu vou apresentar para vocês, você já viu em TV aberta, você já viu na locadora, mas vale a pena você ver o que eu vou falar para você aqui, pode ser uns detalhes que você não tenha observado e você também pode guardar como coleção para você, sem dúvida nenhuma. Eu vou apresentar para você só filme excelente, nada de dica ruim, ok pessoal? Vamos lá. A primeira trilogia que eu vou começar é por essa aqui, uma trilogia de super-herói. Batman Begins, Batman O Cavaleiro das Trevas e Batman O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Mais conhecida, como todo mundo fala, que é o Batman do Nolan. Porque esse diretor que produziu esses três filmes, ele teve a força, a ambição, a coragem de fazer coisas que geralmente acho que um diretor não teria coragem de fazer. De contar detalhadamente com todo sucesso, às vezes com toda dor, com todo sofrimento, com toda agonia, tanto nos momentos de dificuldades, com o momento de glória, de sucesso do personagem, correto? Ele vai contando para você detalhadamente toda a história, a origem do personagem, desde a sua infância, até a sua maturidade, seu crescimento, até o auge da sua carreira, vamos dizer assim, do Batman. Batman, ele está contando a história de um menino que tem pais excelentes, tem uma vida formidável, uma vida de luxo, rico, mas acontece uma coisa com ele, com a família, envolvendo a família dele, que isso faz com que ele tenha que tomar atitudes diferentes, atitudes até então que ele se negava a fazer. Porque existia um cinema, desculpa, existia uma hierarquia, um sistema, e ele acredita que esse sistema vai fazer a justiça, vai fazer o que é correto, mas ele começa a observar que não é bem assim, porque o sistema está corrompido. É difícil você descobrir quem é o vilão, ele não tem a definição de quem é vilão, quem é mocinho. E se ele for colocar pontos dos dedos, ele vai encontrar quase ninguém. Tem algumas pessoas que vão ajudar a fazer ele superar a sua dor, fazer ele ter um funcionamento diferente na sua vida. Aqui tem os três DVDs, então o que eu gostei dessa trilogia, que eu falo que é uma das melhores trilogias de super-herói, eu acredito que essa é uma das melhores, trilogia de super-herói, essa é que é uma das melhores. Porque a coragem do que o diretor teve, o roteiro é excelente, as histórias são excelentes, ele contou pazaldamente, sem atropelar nada, não foi um filme lançado um em cima do outro. Para mim, muita gente, eu vejo pessoas aqui no YouTube falando do filme, uns, como eu, adoram essa trilogia, outros falam que não. Geralmente, esses são aqueles haters, que só a teoria deles, de filme deles, estão certas. Eu acho que às vezes eles fazem isso até de propósito. Eles têm um percebimento, às vezes até concordam que é uma boa trilogia, mas só falam diferente só para poder irritar, partigar, gerar polêmica. Não consegue ser verdadeiro. Mas, enfim, não vamos sair do foco, que é a trilogia. Qual é a história em si? O que você pode observar, eu quero que você observe na história do Batman? Ele fala, mostrando que ele tem uma história de sucesso, de vitória na vida dele, tem ótimos pais, mas demonstra quando você pede, o que você faz da vida para você seguir em frente. Acreditar que o sistema vai fazer uma coisa diferente, que vai praticar justiça, ou ele em si vai ter que fazer justiça com as próprias mãos? É isso que o filme está falando. Você fazer justiça com as próprias mãos, o que eu acho que não vai adiantar nada você pegar uma arma, uma faca e querer fazer justiça com as suas próprias mãos, ou você deixar o sistema fazer. Mas você descobre que o sistema está corrompido. E também tem um ponto de interrogação, você pensa comigo, ele não vai poder salvar o mundo, tanto que ele só toma conta de gota. Mas se você pergunte a apenas uma pessoa que tomou uma atitude, ele praticamente, quase, derrotou todos. Claro, todos os vilões que passaram no caminho dele e conseguiu derrotar. Mas se o sistema, que é muito maior, que é muito grande, também fizesse que era correto, não haveria tanta violência, não haveria tanto sofrimento, não haveria tanta corrupção, tanta fome, tanta dor. Então, não é apenas uma história de super-herói. Ela está te passando uma mensagem, tanto para o personagem, que ele tem a sua dor, ele tem o seu sofrimento, vai mostrando, assim, pazadamente, porque ele não consegue, ele se sente culpado, ele se sente com dor porque a situação está passando. Então, ele passa por um processo de treinamento, ele tem que largar alguns momentos ao seu passado, mas mesmo assim, em alguns momentos, ele passa por aflições. E ele tem vilões, assim, que vão pegar pesado. É claro que vilão vai dar a culpa com a sua, mas ele vai ao extremo, né? Vou dar um exemplo aqui, o espantalho. O espantalho, ele usa a psicologia, ele usa a ilusão, ele usa a droga, ele usa ilusão, né? Para tentar mexer psicológico com a pessoa, a ponto de levar no pospício. O que esse personagem, o que esse vilão faz, é assim, às vezes, chega dentro de arrepios, né? Também apresenta, aí já no segundo filme, já apresenta também o Coringa. Inclusive, eu estou aqui, a catalisada, com a camisa do Coringa aqui, né? Está a Darlequinda com outro Coringa, mas não é o Coringa desse filme, né? Esse aqui é o Coringa do Jadri Leto, e aqui, dessa trilogia, é do Rick Leder, né? Que, infelizmente, quando ele acabou de fazer o segundo filme, acabou de ver a falecer. Mas é um dos melhores Coringas que eu já vi, o seu personagem. O Coringa aqui, o que ele demonstra é que é um Coringa frio, calculista, psicopata, não tem arrependimento, ele me fala que ele vê aqui para gerar o caos, a dor, ele não quer saber em quem ele vai atacar. Assim, um dos momentos que eu acho mais hilário, você vê que ele não tem pudor, é uma hora que ele pega o dinheiro da máfia, assim, eu não estou nem spoiler, ainda mais, para você ver o tamanho da ganância, da petulância desse Coringa, né? Ele chega a queimar montanhas de dinheiro, né? Tem também outros, eu não vou dizer todos, mas tem vários outros, vários outros vilões também aqui. Tem também, já no terceiro filme, o Ben, né? Além do Ben, tem outros, tem outros também, no terceiro filme, tem outros também, os vilões também. O Ben, ele vai ser, como eu vou falar, assim, um dos vilões que ele vai ter que enfrentar, ele vai ter, além da coragem, ele vai ter que superar, além do seu medo, do seu passado, porque vai voltar, ele vai ter que passar por uma prova muito maior do que dos anteriores que ele passou. além de físico, psicológico, físico, porque o Ben, ele vai passar momentos, assim, de sofrimento total, certo? O Ben vai, assim, vai pegar ele para regaçar, desculpa a palavra, para quebrar ele mesmo de cima e embaixo. O que eu quero que vocês observem? O que eu vou dizer para vocês aqui? não é apenas uma história de super-herói. Não é apenas uma história de super-herói que vai ali, pegar, ter uma história e vai vencer o vilão. Não. Ele está te passando uma mensagem que, vamos olhar para os tempos de hoje, é o que nós sentimos, como o Batman sentiu aqui. Você vê que o sistema não funciona, você vê que, aonde você precisa de ajuda, que se faz justiça, ela não faz. Sem querer fazer tocar dílios, né? O Batman, ele é um super-herói, né? Ele é todo de preto. Lógico que ele é um personagem de morcego. Mas se for pensar, aqui no Brasil, existe também alguns personagens, que eu vou dizer, na realidade, que eles também podem fazer justiça. Aqui no Brasil, né? Tem uns personagens, algumas pessoas de autoridade, que usam também uma capa preta, e que eles também, ao contrário do Batman, poderiam fazer justiça. Mas eles não fazem. Eles só fazem para as pessoas que lhe convêm. Eu acho que, se você... Eu acredito que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Sem dar nomes. Ao contrário do Batman, ele faz justiça. Ele não tem uma justiça só para... só para as ricas ou só para as pobres. Ele faz com todos. Existem no Brasil pessoas também que usam capa preta, que poderiam, e conhecem a justiça, e conhecem as leis da justiça, que conhecem o sistema, mas eles não praticam. E quando eles praticam, já causou muito sofrimento, já causou muita dor. Então, fica aquele lema. Você pratica justiça com as próprias mãos? Ou você deixa que o sistema faça? Menos que o sistema seja falho. Você fica entre a cruz e a espada. Vamos dizer assim. Mostra... Eu quero que vocês observem todo o seu processo, né? Do sistema corrompido. O sistema está corrompido na justiça. Está corrompido no sistema de polícia. Está corrompido... Tem os bandidos em volta. Você vê que em todos os lugares tem um sistema... O sistema não está funcionando. E ele... É claro, antes de eles tomarem a atitude dele, é claro que, como eu disse, não justifica você pegar uma arma, querer atirar e tal, mas nos faz pensar. Muita gente fala que o Batman tem um lado meio fascista, meio de direita. Cada um tem direito de pensar o que for. Certo? Mas nos faz pensar que ele... que a história que ele está apresentando aqui tem uma justificativa. Não... Eu aconselho que todo mundo tem que fazer isso. Como... Tanto na ficção, como na realidade, existe o sofrimento de pessoas que acreditam que o sistema e a justiça vão ser feitas e ela não é feita. Essa trilogia do Nolan, né? Aí você pode ver a produção é muito bem feita, os personagens são muito bem feitos, o Batman Móvel, o que é o Tumblr, é sensacional, a cave... Tudo é muito bem feito, o roteiro é bem feito, as lutas, tudo bem feito, o que pede um... E... Pra completar, eu já mostrei pra vocês aqui essa HQ que eu comprei. Eu comprei na Bienal esse ano, em 2016, aqui em São Paulo, no IMB. E essa trilogia aqui, do Nolan, também tem tirado pedaços dessa HQ. Né? Tanto essa trilogia do Nolan, quanto também esse novo filme do Batman, versus Superman, que recentemente estava no cinema. que é a realidade. Né? É um super-herói, que... Aí, às vezes, ele faz a sua parte também, ele ajuda também o sistema, aí o sistema, os momentos, está contra o personagem, porque a justiça e a polícia acham que dá conta sozinha, mas não dão conta, aí eles acabam ajudando ele, mas existem falhas também. Enfim, eu quero que vocês observem e vejam o filme. Isso é uma trilogia de sucesso. É uma realidade, é uma ficção, mas que, infelizmente, faz parte da nossa realidade. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui o trabalho que o... o trabalho que é... como é que o trabalho é bem feito. Né? Essa HQ, ela foi feita com... Ela foi feita pelo... Em 1986, né? Pelo Frank Miller. Né? É um trabalho... Gente, é um trabalho minucioso. Né? Um gráfico bem feito, desenhos bem feitos, capa dura, papel diferenciado. Então, se você... Eu recomendo que você compre a trilogia, eu recomendo que você compre a HQ, porque é obra-prima. Isso aqui... Isso aqui... Quem tem sabe o que eu estou falando. Correto? Então, é uma oportunidade... Eu comprei essa trilogia, eu comprei ela barato, mas se você não quiser comprar, você vai na locadora. Eu já disse que essa trilogia já passou em TV aberta, mas TV aberta, toda hora para, toda hora tem comercial, aí você para, você não presta atenção, não se liga na história, você não presta... O que realmente... O que o diretor está querendo passar. Né? Eu digo que esse diretor que fez essa trilogia, o Christopher Nolan, é um... Baita de um diretor. Ele já fez filmes de grande sucesso, ele já fez A Origem, ele já fez Interestelar, ele já fez Ensonha. Esses filmes que eu estou falando para você, eu vou deixar aqui no link da descrição os trailers desse filme, para que vocês também, além do Batman, vocês possam ver esse outro filme. Eu estou dizendo para vocês, é um puto de um diretor, é um cara que sabe trabalhar, que sabe tirar, dos atores, dos seus personagens, tá? A Warner deixou, né? E a DC deixou ele trabalhar sem impressão, acreditou no trabalho dele, ele foi, ele teve, assim, a coragem, a ambição de fazer sem ter medo da crítica a nada. É esse que é o diretor, é ter coragem de colocar em prática, independente do que as pessoas vão pensar, o que é crítica, sempre vai ter. As pessoas que te criticam é as mesmas que um dia vão te aplaudir. Então, é fato, né? Veja, se você viu, veja de novo, observe toda a história, todos os vilões, eu disse vilões aqui, mas eu não quero, tem outros também, mas eu não quero que, tem vilões aqui, por exemplo, que aparecem na trilogia, que na história, só tem, quem conhece os quadrinhos, conhece ele, e ele coloca, ele tem a coragem de colocar a imagem, a fotografia, o cenário que ele faz no filme, gente, é coisa de primeira linha, é coisa espetacular, certo? Então, eu recomendo para você, tá bom? Peço para vocês que deixem os seus comentários na descrição desse vídeo, se você concorda comigo que esse é um dos melhores Batman de todos os tempos, tá? O Ben Affle também, que fez Batman vs. Superman também, ele fez um bom, um bom Batman também, ele deu conta do papel, apesar que nem todo mundo fez uma crítica quando ele foi selecionado, mas também foi, mas ainda para mim, esse Batman do Nolan aqui, é um dos melhores, é claro que esse aqui, ele teve mais tempo, que é uma trilogia, durou mais tempo, o, vai ter ainda o filme só do Batman com o Ben Affle, vai ter ainda, o Ben Affle aparecendo na Liga da Justiça, mas enfim, esse aqui, até no momento que eu estou fazendo esse vídeo, é ainda dos melhores de todos os tempos, uma das melhores trilogias, além de ser um dos melhores Batman, das melhores histórias do personagem, é uma das melhores trilogias de todos os tempos. Então, se você não vai ler um livro desse ano de semana, este domingo, então eu recomendo que você veja esse filme com calma, com tranquilidade, se atenda aos detalhes que eu passei para você aqui, que talvez na televisão você não deu para ver, se não observou, porque igual fato, toda hora tem comercial, a televisão não passa tudo completo, ela corta todo o filme, vale a pena, e também precisa guardar na sua casa, que de vez em quando, eu vi o terceiro filme, eu vi no cinema, mas eu comprei a trilogia, porque vale a pena, isso aqui é uma obra de arte, uma coisa espetacular, eu peço para vocês, que ao final desse vídeo, vocês se inscrevam no canal, é só aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho, clica em cima, ajuda esse canal a crescer, se inscreva no canal, dê aquele joinha, faça que esse vídeo se multiplique nas redes sociais, também na descrição do vídeo vai ter as minhas redes sociais, o Facebook, o Twitter, e o Instagram, esse é a primeira de várias outras trilogias que vão aparecer aos domingos aqui no meu canal, então, além desse domingo, fica sempre atento aqui no canal, que em outros domingos vai ter outras trilogias que eu vou apresentar também, então, várias e várias novidades vêm para o canal, como eu disse, é claro também, além das resenhas que eu vou apresentar, tá certo? Gente, eu agradeço mais uma vez pela companhia, pela audiência de vocês, muito obrigado, a gente se vê, tchau, tchau.